Então turma, hoje nós estamos aqui no Made in Roça gravando na cabana do Sem Terra Gravando umas modas pra vocês aí Onde eu tava com a minha cabeça Quando disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Em último beijo eu te dei Simplesmente eu me abrastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu errei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão, eu acho que não Cuidei bem de nós dois Ai, 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 ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão, eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Onde eu estava com a minha cabeça Obrigado! Nessa parte nós preferem dinheiro Obrigado!